O tópico 1 incidirá sobre as políticas de inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais nas escolas regulares e os seus quadros de referência. Quadros de referência da política de inclusão a nível internacional, a nível europeu e a nível nacional. E temos todos estes documentos de referência, a declaração de Salamanca, da Unesco, a última estratégia europeia para a deficiência, que terá vigência até 2020, a estratégia nacional para a deficiência, o INDEF, que está a decorrer, e o decreto-lei norteador das medidas de apoio para a educação especial em Portugal. Um outro aspecto e recursos que estão disponíveis neste tópico é sobre orientações para a educação especial, orientações para as escolas e para os professores, através de publicações que o Ministério da Educação distribuiu, nomeadamente para as problemáticas da multideficiência, das perturbações do espectro de autismo, da cegueira e baixa visão e da surdez e da língua gestual portuguesa como língua primeira dos alunos surdos. Por outro lado, estão disponíveis, também existe um link para o website da Agência Europeia e para as suas publicações, que há vários anos vêm sendo produzidas, sobre intervenção precoce na infância, sobre formação inicial dos professores e sobre todas as problemáticas ligadas à inclusão dos alunos nas escolas regulares. E por fim, iremos abordar também a questão das acessibilidades físicas, a mobilidade urbana, as acessibilidades nos edifícios e as barreiras que as pessoas com deficiência se confrontam na sua vida em sociedade.